E mais de 40 mil pedidos de seguro desemprego são suspeitos de fraude. O Ministério do Trabalho descobriu uma quadrilha que forjava demissões para desviar dinheiro dos trabalhadores. A gente vai à Brasília, Juliana, o sistema que pegou o golpe vai permitir que o seguro desemprego seja liberado mais rápido, né? É, Ana Luísa, porque hoje é uma burocracia, né? Dá uma trabalheira, o trabalhador tem que providenciar uma série de documentos para dar entrada no pedido de seguro desemprego. Mas a partir do ano que vem, as informações do trabalhador que perdeu o emprego serão encaminhadas automaticamente por quem demitiu para o Ministério do Trabalho, que já vai mandar uma mensagem ao desempregado informando que ele vai receber o benefício. 2016 terminou com uma notícia ruim para a Júlia. Depois de um ano e meio, ela foi demitida. Ela trabalhava como empregada doméstica, mas ela já percebeu que está difícil e, por isso, vai tentar se sustentar a partir de agora como manicure. Estava meio segura, só que... Fui do ano, né? Fui do ano, muita correria. Eu entreguei uns quase 30 currículos e nada. Nos próximos meses, a Júlia vai se manter com a ajuda do seguro desemprego. No ano passado, 7 milhões de trabalhadores que foram demitidos receberam o benefício por até 5 meses. Mas alguns dos que pediram o seguro tiveram o pagamento bloqueado por causa de fraudes. E não foram poucos. O Ministério do Trabalho começou a usar um sistema que cruza informações de vários órgãos. INSS, Receita, Caixa Econômica e do próprio Ministério encontrou 43 mil pedidos de seguro desemprego suspeitos. Desses, 7.200 já foram bloqueados. Quase 45 milhões de reais deixaram de ser pagos este mês. O Ministério diz que encontrou situações como a de um único trabalhador que fez seis pedidos de benefícios. É como se ele estivesse trabalhando simultaneamente em seis empresas diferentes. Em outro caso, 280 trabalhadores que pediram o seguro tinham sido dispensados pelo mesmo empregador. E o CNPJ indicava que era uma microempresa. Acontece que microempresas não costumam ter mais que uma dezena de funcionários. O que, de cara, levantou a suspeita. O governo acredita que os fraudadores fazem parte de grupos organizados. Quadrilhas que serão investigadas pela Polícia Federal. O cruzamento de dados vai continuar e a expectativa é bloquear mais de um bilhão de reais este ano. Se nós não combatermos as quadrilhas organizadas, que têm o objetivo de fraudar o dinheiro do trabalhador, esses recursos saem da sua finalidade para financiar o clínico. Essa mesma tecnologia, que ajuda a combater fraudes, também deverá ser usada para facilitar a vida de quem não tem nada a ver com o crime e precisa ter acesso ao benefício mais rapidamente. Hoje, para receber o seguro-desemprego, primeiro o trabalhador tem que agendar uma data para vir até a agência. Aí ele reúne vários documentos, como a carteira de trabalho, a rescisão de contrato, documentos de identidade e traz na agência. Se estiver tudo certo, daí a um mês ele começa a receber o benefício. Esse processo todo pode levar até uns dois meses. O governo estima que até o início do ano que vem, quem for demitido não vai mais precisar pedir o benefício. A informação vai ser transmitida automaticamente do antigo empregador para o Ministério, que vai mandar uma mensagem para o beneficiário informando quando e quanto ele terá o direito de receber. Lembra da Júlia, que perdeu o emprego em dezembro? Ela gostou da ideia, porque diz que ficou para cima e para baixo atrás de documentos que faltavam. É uma correria. Eu peguei quatro ônibus. O ministro do trabalho diz que o sistema vai buscar mecanismos para evitar novos métodos de fraude que venham a ser desenvolvidos aí por essas quadrilhas. Ana, Chico. Obrigado, Juliana.